Construtora apresenta a reacordação do projeto da Arena ao Conselho dos Santos. A W. Torre apresentou ao Conselho Deliberativo dos Santos a readequação financeira para o projeto da Arena onde se localiza hoje o estádio da Vila Belmiro. Essa foi a primeira apresentação, baseada em finanças, de outras que ocorrerão em breve. O CEL Cláudio Macedo conduziu as explicações. A W. Torre mostrou o estudo financeiro para as obras. Com o aumento nos preços por causa da Covid-19, a construtora precisou fazer alterações para viabilizar o projeto e atrair os investidores. O valor necessário estimado é de R$ 400 milhões. A captação inicial ocorrerá por mil de venda de camarotes e cadeiras-prêmios. A capacidade segue para 30 mil torcedores, com 500 vagas para estacionamento. Os conselheiros se mostraram animados com a apresentação e devem formar uma comissão para acompanhar o desenvolvimento do projeto junto ao comitê de gestão. A ideia é que Santistas, com experiência em engenharia, integrem esse grupo. No projeto inicial, o investimento seria de cerca de R$ 250 milhões, para uma capacidade de 30 mil pessoas. Com a pandemia, o aumento nos insumos, valores e setores precisaram ser revistos. Na realidade, o que aconteceu? A W. Torres, com a pandemia, com o aumento do cimento, do aço, aquela primeira proposta colocada há um ano e meio atrás, não fechava as contas. Ela não se achava investidor disposto a colocar dinheiro no projeto, com as faixas de juros e tudo mais que veio em função desses aumentos. Então, o que a W. Torres fez nesse período? Ela detalhou o projeto. Era um projeto com orçamento, quando a gente fala em orçamento, são valores aproximados. Então, ela levou um tempo para realmente chegar no valor real do projeto. Disse o presidente Atriz Ueda, o All Sports, no início do mês. Se o projeto final for aprovado pelos conselheiros, os associados serão convocados para a votação. Em caso de novo sim, as obras serão iniciadas. A previsão é de construção em dois anos. Veja a provável escalação do Santos para enfrentar a União Lacalheira pela Copa Sul-Americana. O Santos enfrenta a União Lacalheira do Chile, nesta quinta-feira, às 21h30, no Arar de Brasília, no Estádio Salsalito, em Vina del Mar, em partida válida pela terceira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O Peixe busca a liderança da chave. A equipe comandada por Fabian Bustos quer aproveitar o bom momento vivido no Campeonato Brasileiro para embalar também na competição continental. Um triunfo contra os chilenos colocaram o time na primeira colocação, sendo que só o líder do grupo avança para a fase seguinte. Ao mesmo tempo, o treinador argentino busca conquistar a primeira vitória fora de casa desde que chegou ao Santos. Já a União Lacalheira, apesar do bom momento dentro da Copa Sul-Americana, vive uma crise interna. Apesar de ter largado bem no torneio internacional, o time chileno está no penúltimo lugar do Campeonato Nacional, com 9 pontos em 11 partidas. A derrota para o Conquimbo, por 3x2, no último domingo, culminou na demissão do técnico Martín Alceme. O time venceu a partida por 2x0, mas permitiu a virada do rival. Após treinos e alguns testes, o técnico Fabian Bustos começa a dar um padrão para o time do Santos. Mesmo que as peças variem conforme o adversário, o Peixe tem buscado atuar no esquema 4-4-2, que pode variar quando o time tem a pós-de-bola para o 4-3-3, com os meias avançando. Para esta partida, o Santos ainda não poderá contar com o Marcos Leonardo, que ainda cumpre o último jogo de suspensão por um cartão vermelho recebido ainda na edição de 2021 da Copa Sul-Americana. Ele é o único desfalque. Provável escalação do Santos tem João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pides, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocello, Ângelo e Rorra Júlio, Léo Batistão e Angulo. Santos cogita Fernandinho, mas recua ao saber de provável ida ao Atlético Paranaense. As declarações de Fernandinho anunciando que não pretende ampliar o seu vínculo com o Manchester City e o desejo de regressar ao futebol brasileiro despertaram o interesse em alguns clubes da elite do Brasileirão. Entre eles está o Santos, que preparava projeto para tentar contratar o volante que está prestes a completar 37 anos. A diretoria, no entanto, recuou ao saber da provável ida do atleta para o Atlético Paranaense, no segundo semestre. O pai de Fernandinho é Santista, mas o volante prioriza o Atlético Paranaense, clube onde foi revelado antes de ir para o Shakhtar do Anestic, há quase 10 anos, e depois o City. O Peixe ouviu que está tudo quase tudo certo com o furacão e apenas monitora a situação. Essa não é a primeira vez que o Santos pensa em Fernandinho. Em 2021, antes de o jogador renovar com o Manchester City, a torcida do Peixe encheu as redes sociais com pedidos pela contratação. À época, até o ídolo Renatinho fez coro pela negociação. Provavelmente, sem Fernandinho, o Santos olha o mercado da bola em busca de investidas em juros, na reabertura da janela internacional de transferências. A prioridade do Peixe é pôr atletas em fim de contrato. Fernandinho é capitão do Manchester City, onde atua há nove temporadas. O técnico Pepe Guardiola lamentou a decisão do volante natural de Londrina de voltar ao Brasil. Bauerman exalta a parceria com o Maicon e fala sobre bustos. Passa a confiança. Contratado em janeiro deste ano, Eduardo Bauerman precisou de pouco tempo para se firmar na defesa do Santos. O zagueiro foi titular em todos os 20 jogos do Peixe na temporada e vem formando uma dupla de sucesso com o experiente Maicon. Ao todo, os dois somam seis compromissos juntos, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Então a gente tem o nosso propósito aqui, a gente veio focado em buscar os três pontos. Isso não interfere em nada a questão do técnico deles, porque não é à toa que eles estão em primeiro da chave. Mas nós viemos aqui com o propósito de impor o jogo e fazer o que a gente faz de melhor e saímos daqui com a vitória. Eu falei na entrevista anterior, o entrosamento com o Maicon é muito fácil, porque ele já é um cara muito experiente e nos ajuda bastante, passa muita segurança. Então tudo para nós ali ficar mais fácil. Então esse entrosamento acabou facilitando e nos consolidando ali, sendo uma defesa muito segura e fazendo com que a gente cresça mais defensivamente. Bom galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não foi inscrito no canal, peço que se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Peixão. Meu muitíssimo obrigado e até mais!